TV e notícias, oferecimento Concreto Apolo e Motway Há coisas que são tão essenciais à vida humana, e à vida na sua forma mais ampla, que a gente tem que estar falando constantemente. E uma das que tem mexido demais com as nossas mentes, com as nossas cabeças, é a situação do meio ambiente. Vocês estão observando, o nosso rio Murié está agonizando. Suas águas turvas dão o sinal de que a situação dele é das mais difíceis do mundo. Nosso rio já não tem vida, nossos peixes estão sumidos, a não ser bem distante do nosso perímetro urbano, é que você ainda encontra alguma vida no nosso rio Murié. Mas o que fazer? O que fazer está na cabeça de cada um, na consciência humana. Porque quanto mais se joga lixo, principalmente à beira rio, quanto mais joga-se esgoto dentro do rio, Quanto mais queimadas são feitas, menos possibilidade de qualidade de vida o cidadão tem. Então é sempre bom que as campanhas sejam feitas, que as pessoas se conscientizem realmente, que se cada um fizer um pouquinho, a coisa melhora como um todo. E todos serão beneficiados. Quando você destrói uma lata de lixo, você está dando a oportunidade de que o lixo seja jogado no chão. Quando você faz uma queimada, como a gente está observando nessa parte do morro, a gente está permitindo que o ar fique menos puro, mais prejudicado. Então, questão ambiental é uma questão humana. Todos somos responsáveis. Os animais fazem a parte dele. Cuidam. Cuidam da sua proliferação. Não destrói. Retiram o que é essencial para a sobrevida. Mas e nós? Será que estamos fazendo o papel, o ser humano faz o seu papel corretamente? Dá a sua cota de contribuição da forma ideal para que todos saiam ganhando? As autoridades estão devidamente mobilizadas no sentido de promover ações que realmente dêem qualidade de vida ao cidadão? É um questionamento que se faz a todo instante e a toda hora e que tem que ser respondido dessa vez por todo mundo. Cada um tem que ver o seu papel dentro da sociedade e ver se está cumprindo com ele da forma ideal, da forma necessária. Se a gente busca o melhor para a gente mesmo, com certeza a gente está buscando o melhor para a cidade como um todo e para o país e para o mundo também. Rosângela de Souza, TVI Notícias. TVI Notícias. Oferecimento Concreto Apolo e MotoEI.